O que é isso, gracinha? Tudo bem? Ô, Geralda, tudo bom, meu amor? Que bom te ver. Meu amor? Nossa, tá me tratando tão bem. É bom te ver porque eu lembro, né? Por quê? Que tem gente pior vivendo uma vida de merda pior do que a minha. Ô, Graça, fique você sabendo. Tá que eu amo a minha vida. Sou uma mulher livre. Não tenho marido, não tenho filho. Que louco, né? Porque você ama tanto a tua vida, mas foi se amarrar no meu marido por causa de quê? Eu sou piranha. Não sou piranha e aquilo ali foi um deslize apenas. Ah, foi um deslize que tu escorregou e caiu no colo dele, aí caiu de... Olha, ô, Geralda! Bom dia, dona Graça. Tá com a cara boa hoje, hein? É, porque tu não viu o corpo. Tá bem melhor. Ah, a senhora não é fácil, né? Não, eu sou fácil sim. Se tu quiser eu te mostro, quer ver? Não, não, obrigado. Por que todas essas sacolas aí de lingerie? Você não disse que tava dura? Nossa, tá igual meus boletos, vive me cobrando, né? Que impressionante. Essas lingerie eu comprei sim porque hoje tem um show do Péricrão, sabe? Péricles tem um show hoje e amanhã na comunidade, eu consegui o ingresso que estava esgotado e quero poder botar a minha lingerie pra ir ao show. Mas eu não tô entendendo nada. Por que tem lingerie com isso? Você tá pensando em tirar a roupa durante o show, é isso? Claro que não. No show, não. No camarim dele. Eu já fui músico, hein? Não toca um tempo aí, mas se tocar vários instrumentos. Ah, é? Se você quiser relembrar, você pode tocar no triângulo aqui, ó. Meu Deus. O Graça, mudando de assunto, você me empresta a sua senha do wi-fi? É porque o meu plano de dados acabou, entendeu? E eu fico agoniada, menina, se eu não souber o que tá acontecendo no mundo. Geralda, o que muda você saber o que tá acontecendo no mundo? Eu fico agoniadíssima quando eu não estou inteirada. Querida, com a tua idade, você já não tá inteirada há muito tempo, né? Ô, Dona Graça. Aqui, ó. Seus boletos, carteiro deixou aí, se ela não tava, eu peguei. Não faço questão do mesmo. Pode ficar, que eu já tenho um monte em casa. Tá com problema pra ler, né, querida? Não, tô com... É, esse é problema de vista cansada, a idade. Que engraçado, a sua vista... Pode ficar, ó. Seu década de 90, eu pego um e pago. Mas não se preocupe, não, minha querida. Porque eu não vou te dar trela, tá? Pra ficar dando de conversar com você. Porque hoje eu tenho um café com a minha filha. Conhece a Britney Spears? Eu tenho um café com ela, querida. Bensura? É mesmo? Sim, eu tenho um café com ela. Então ela esqueceu, meu bem. Eu acabei de encontrar com ela e o Wilson ali embaixo. Aliás, graça, depois que seus filhos saíram de casa, eles não te dão bola mesmo, né? Eles nunca voltaram pra te ver. E se eu ligar pra um filho, na hora ele desaparece. Tu vai ver só. É mesmo? É, eu ligar pra um filho que, ó, pinga aqui. Tu quer ver? Ligar pra senhora Jônio. Sim, querida. Oi, Sarah. Tudo bom, mamãe? Tudo bem? Ah, não tá... Tá ocupada? Não pode falar. Ah, então tá... Não, ela tava querendo falar, mas tava ocupada com o político. Tava fazendo um negocinho. Eu vou ligar pro Maiko, porque o Maiko... Filho gay é muito próximo da mãe. Vou ligar pro Maiko. Tu vai ver só. Não, tu vai ver que o Maiko não vai aparecer na hora. Oi, Maiko. A mamãe. O quê? Ah, fala abaixo que tá no cinema. Tá assistindo Homem-Aranha, Spider-Man. Tá... Tá bom. Não. É... Eu... A Marraia eu duvido. Quer ver? Que filho alérgico que é muito grudada com a mãe. É? É? Aham. Aham. Oi, Marraia. Vai tomar você. Que isso, Marraia? Ela tá acordando, agora ela fica de mau humor pra cacete. Ela me desligou na minha cara sem querer. Eu vou... Dona Graça, não fica triste, não. É assim mesmo. Ih, gente. Que crime de enterro é esse? Eu tô ótima. É que ela não se entrega. Eu tô. Eu vou levar só assim. Eu acho que se eu consertar eu posso depois usar em casa. Não, eu vou deixar no lixo, não. Tadinha é da pena, não tá? É síndrome do ninho vazio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.